Vamos ver eles ensaiando essa música aqui, Without You. Dá uma olhada na coreografia, vê se é maneira ou não em 1, 2, 3. Na progressão da dança com a música, vou tentar focar. Marcando o timing. Boa noite, Lucas. Caralho! A fila tá perfeita! A fila tá perfeita! E vai voltar na coreografia. A fila tá perfeita! A CIDADE NO BRASIL 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 Ela... Parecia ser meio que... Tava faltando um peso No instrumental Eu lembro disso Eu queria... Até que ela tivesse um... Um... Tipo, uma presença mais encorpada do instrumental E ter um grave mais forte A percussão mais forte durante a música inteira Mas vendo a coreografia agora Tô vendo que, tipo, ela foi realmente pensada Que a música foi realmente pensada desse jeito Pra coreografia também poder ser conduzida dessa forma Eu entendo agora o conceito Do porquê que a música foi produzida Foi pensada desse jeito Eu continuo... Não... Gostando ao ponto de... Querer colocar ela na minha playlist Pra escutar no meu dia a dia Mas não tem como negar Essa coreografia tá muito... Bem feita Tá muito... Bem encaixada Pra proposta que a música apresenta Entendi bagunça Foi justamente por isso que você queria... Que ouvisse, né? Pra... Pra... Pra eu poder prestar atenção nessa condução Do instrumental Entendi